Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu vou fazer um gastando abacões um pouquinho especial aqui para o canal porque ele vai ser feito na minha nova conta de adicionar vocês inscritinhos. Já peço então para que você deixe seu curtir aí embaixo, se inscreva no canal que você ainda não seja inscrito e ative o sininho para não perder nenhum envio. Para quem quiser o código dessa conta está aparecendo agora aí na tela, então é só me mandar solicitação porque agora eu vou aceitar vocês todos nessa conta aqui. Ela já está com alguns amigos, eu já estou com dor no dedo porque eu aceito muita solicitação e já tem mais para aceitar mas depois a gente vai fazendo isso. E a minha intenção com essa conta também vão ser fazer duas coisas aqui para o canal. A primeira delas é esse vídeo mesmo, mas a segunda eu já quero deixar anunciado aqui que eu não vou colocar abacões nessa conta. Eu vou usar essa conta para upar de nível e pegar as recompensas diárias do Avaquim que por sinal são ótimas para os iniciantes e mostrar para vocês aí o que uma pessoa que já joga o jogo tem de experiência para trazer para os novatos. Eu acho que eu já tinha falado isso para vocês, já vou entrando na loja e vou conversando mais. Quando eu fiz a minha conta, ela foi feita para o canal, então tem muita coisa na minha conta que está gravada aqui incluindo a primeira vez que eu gastei abacões oficialmente na minha conta. E agora que eu já jogo faz um tempo, eu acho que eu já peguei mais ou menos o esquema das coisas que eu gosto, do que eu não gosto então eu gasto meu dinheiro muito mais com consciência dentro do jogo, os meus dinheiros, no caso os meus abacões. Então tem o vídeo do meu primeiro gastando abacões aqui no canal, ele é um vídeo bem velhinho, mas ele está aqui. Se vocês quiserem que eu faça reagindo a ele, deixe aí para mim nos comentários, porque ele é realmente um vídeo que eu gosto bastante. E esse gastando abacões, ele vai ser focado mais em deixar essa conta bonita do que comprar conjunto ou coisas caras para ela. Eu não acho que eu vá comprar conjunto ainda para essa conta, eu acho que eu vou esperar realmente as recompensas diárias para eu comprar os conjuntinhos, mas depois aí eu vou vendo conforme for passando. Eu vou comprar as coisas da minha marca favorita do Avaquim, uma das, né? Vulgo Cloud9. A Cloud9 é uma marca que eu gosto bastante, tem muita coisa lindíssima. E uma dica que eu dou para você, iniciante, que está começando o Avaquim agora, é pesquisar bastante antes de começar a gastar os seus abacões, principalmente das recompensas diárias. Eu acho que somado todas as recompensas diárias, dá por volta de 18 mil abacões, alguma coisa assim. Então é bastante coisa que você consegue ganhar logo no início. Presta atenção nisso, guarda esse dinheiro, vai comprando aquelas coisas realmente que você usa mais. Mas nessa conta aqui eu só vou pegar realmente o necessário para eu deixar ela mais ou menos como é a minha avatar. E a galera já está me enviando algumas coisas ali, eu vou ter que fazer um recebidos só dessa conta mesmo. Eu fiquei muito feliz com a aceitação de vocês com essa minha conta, porque eu precisava muito fazer uma conta só para inscritos, gente. A minha conta normal, ela estava muito carregada, eu não estava conseguindo gravar direito, meu celular esquentava demais, sabe? Estava me dando alguns tipos de problema. E eu acho que dividindo essas duas contas vai ser bem melhor para mim e bem melhor para vocês também. Porque essa conta aqui eu só vou usar para jogar com vocês. Então a partir do momento que eu entrar nessa conta, eu vou entrar em alguma sala para interagir. Essa conta vai ser uma conta de interação com os inscritos somente. E aí a primeira conta, que é a oficial mesmo, eu vou usar para a gravação dos vídeos. Gente, tem tanta coisa legal nesse abaquinho, mas vocês não têm noção. E tá me dando uma noção de eu ter que pegar todas essas coisas de novo? Eu lembro que, por exemplo, da primeira vez que eu comprei coisas no jogo, né, de verdade, eu tinha comprado o cabelo Briana, foi um dos primeiros cabelos que eu comprei. E eu comprei a coroa de fone de rubi. Eu não vou comprar essa coroa hoje porque eu não uso mais ela, sabe? Então é uma coisa que eu tinha pegado quando eu tinha começado a jogar. Ó, subi de nível. E agora, quem sabe, de nível eu ganhei 500 abaquões, gente. Olha isso, que belezinha. Enfim, tem coisas que eu tinha comprado na outra conta que eu realmente não vou usar mais. Então nessa aqui, como eu já sei mais ou menos o meu estilo dentro da vaquinha, eu vou focar só nas coisas que vão me deixar belíssima, como na conta oficial. Ela tem alguns cabelos que eu gosto bastante, algumas coisas que eu nunca tiro da minha avatar. Então são essas coisas que eu vou comprar aqui. Se eu vou comprar asa nessa conta, gente, eu realmente não sei. Se eu conseguir comprar com as recompensas diárias, e aí eu vou pegar uma asa. Se eu não conseguir bem, você vai ficar sem asa mesmo. Mas não é a minha prioridade no momento. Minha prioridade é deixar essa conta bonitinha e organizada. Eu vou comprar o colarzinho com a letra I, eu não sei. Ou se eu pego o outro aqui, tinha uns de douradinho que eu gostava bastante. Esses aqui eu acho bem delicadinho. Esse colar da Prism também é maravilhoso. Vou pegar uma pequenininha aqui, só pra dar uma assessorada nela, né? Uma assessorada. Enfim, tem algumas outras coisas que a gente vai precisar pegar pra essa conta também. Alguns acessórios de cabeça. Eu quero coisas simples assim, coisas que eu use bastante, sabe? Tiarinha, eu tô usando bastante também. É uma coisa que eu gosto muito de usar nova aqui. Olha, eu ganhei um fone de ouvido. Que amor, já vou mudar pro lookinho dela depois. A pochete, provavelmente eu vou pegá-la. Uma coisa que eu estou esquecendo de fazer, e que é minha marca registrada, como vocês sabem, são as tatuagens, né gente? Então eu posso deixar de comprar as minhas tatuas. Embora eu esteja com outra conta, essa conta, ela é a minha conta, como se fosse a oficial mesmo. O estilo das contas não vai ser diferente. Eu vou prezar aí pelo meu estilo, pela minha identidade dentro da vaquinha, até porque eu gosto bastante das coisas que eu tenho na outra. Eu acho que eu vou até comprar certinho a perna, sabe? Eu vou comprar na ordem que tá na minha avatar mesmo, na outra avatar. Eu vou comprar as mesmíssimas tatuagens, porque eu gosto muito delas de verdade. Agora eu só preciso achar a parte que completa elas aqui rapidão. Acho que tatuagem do braço mesmo eu não vou pegar, porque eu quase não tô usando. Então eu vou deixar pra comprar outras cocitas. Aí se sobrar eu pego o tatu de braço, mas eu acho que a intenção é realmente fazer não sobrar. Eu vou precisar de algumas poses nessa conta também, até porque ela é uma conta de inscritos, né? E eu vou tirar fotinhas com vocês. Então já vamos entrar aqui nas poses, ver algumas que são legais. Tem muita pose aqui que dá pra construir na máquina, então eu vou deixar pra construir depois. Eu continuo com a mesma mentalidade, gente. Pra mim, tudo que dá pra colocar na máquina de construção, eu vou colocar na máquina de construção. E também a gente não pode esquecer dos sapatos, né? Tá faltando as botas que eu sempre uso lá na minha outra avatar. Eu tenho que passar tudo pra essa conta. Bastante gente falou pra mim que não queria perder a minha outra conta por causa dos lookinhos. Mas vocês fiquem tranquilos, gente. Que vocês vão conseguir ter acesso à minha outra conta. Eu só pesquisando meu nome. E nessa conta aqui eu também vou fazer os lookinhos tão estilosos quanto a minha primeira conta mesmo. Então vocês podem ficar tranquilinhos. Que o estilo da minha avatar, ele continua o mesmo. Não vou mudar por causa de uma conta. Gente, tem uns negócios aqui. Eu adorei esse conjunto. Eu nem tenho ele na minha oficial. A Palácio da Front Row. Achei ele bem chique, bem cara de rica. Esse aqui mesmo que eu vou comprar. Tem uns conjuntos aqui também que ele já vem com sapatos, que é bem legal também. Alguns da Icon também já vem com sapato, né? Eu não vou pegar o novo Icon porque eu não achei ele tão da hora assim. Então eu prefiro pegar outras cositas mesmo. Aqui a gente vai precisar de uns cabelos marronzinhos, né? Eu tô pegando um cabelo loiro, mas eu não peguei nenhum marronzinho ainda. Eu só peguei o cabelo da máquina marrom. E vamos precisar também da subcotação de preço. Que é a parte da hairline, né? Que o Avaquim chama de subcotação, mas eu chamo de hairline. E eu gosto muito daquilo. Fica maravilhoso com vários tipos de cabelo. Esse cabelo eu não tenho na minha oficial também, o Emery. Acho que eu vou comprar ele. Porque eu gosto muito dele e eu não comprei ainda. Não sei porquê. Subi de nível de novo. Mais 500 abacões, gente. Olha que beleza. Tô adorando isso. Muito obrigada, dona Avaquim, por colocar 500 abacões quando sobe de nível. Os iniciantes agradecem. Porque aí vocês conseguem comprar bem mais coisinha, né, gente? Esse cabelo áudio aqui eu gostei bastante também. Já vou pegar ele. Se eu não achar o outro ruivo, vai ser esse meu ruivo substituto. Eu nem sei se tem mais aqui na loja. Eu não tô achando mesmo. Mas de qualquer jeito, tô tentando dar uma caçada nele aqui. Deixa eu pegar uns sapatinhos, porque senão eu vou ficar sem sapatinhos. Eu não comprei nenhum sapato ainda. Eu quero a minha botinha, que é tipo oficial minha. Sabe aquela bota preta que eu uso sempre no avatar? Tô procurando ela aqui porque eu realmente não lembro o nome dela. É um negócio que eu uso tanto, dá até vergonha de falar que eu não sei o nome dela. Mas realmente não lembro, gente. E sapato é bom que é bem baratinho, né? Então você consegue pegar altas coisas. Essa botinha aqui eu amo. Ela bota plataforma marinha da Foal. Ela é maravilhinda. Eu gosto muito dela. Deixa eu ver se não tem mais nenhum tênis, mais nenhuma outra coisinha aqui que eu queira pegar. Tem tênis que é da máquina de construção. Eu acho que eu já até vou colocar construir. Porque aí a hora que eu quiser usar, eu já tenho ele pronto. Olha, gente. Pros novos cabelos da Vaquinha, a subcotação, ela é importantíssima. Eu vou comprar essa N aqui, porque ela é a que mais pega embaixo da testa, né? Na parte ali do cabelo. Eu acho que é a que fica mais legal e a que vale mais a pena. A parte da mão, eu não posso esquecer do meu kit de anéis, que também é uma marca super registrada, né? Eu gosto muito desses anéis. Olha que bonito esse. Vai ser esse aqui mesmo. Eu não tenho esse na oficial, mas a gente vai deixar esse mesmo. Eu gostei dele. A minha sobrancelha, gente, eu acho que eu vou construir na máquina mesmo. Eu nem sei qual que é a que eu uso na minha avatar. Eu acho que é essa, talvez. Eu não sei. Eu realmente não lembro de olhar assim. Eu não consigo identificar, mas depois disso aí eu vejo outra hora. Ai, gente. Temos que comprar uma meia também. Uma meia rastão bem bonitinha. Aquela meia rastão básica que usa super. Acho que só pra finalizar aqui, eu vou tentar pegar mais umas duas coisinhas de torso. Só pra não ficar pouco conjuntinho. Porque eu nem peguei tanta coisa de torso assim. Eu gosto muito desse top também. Eu acho ele bem bonito. Mas com as coisas que eu peguei até agora, eu acho que ele não vai combinar com nada. Então eu vou deixar pra lá. Vou pegar coisa preta básica, porque preto vai com tudo, né? E vocês sabem que eu adoro essa cor. Ai, gente. Não vai dar pra pegar nenhum dos pesquinhos que eu quero. Eu esqueci desse detalhe. Ia ser muito bom pegar um pesquinho. Dá pra pegar um pato. Mas eu não sei se eu quero um pato. Eu quero um cachorrinho, sabe? Mas o cachorrinho é 700. E eu estou com 626. Eu vou precisar passar de nível pra pegar esse bichinho. Então deixa pra lá. Vou deixar esses avacoins aqui. Pra depois pegar o meu bichinho, meu pesquinho. Vamos dar uma personalizada nessa avatar aqui. E eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês como eu faço meu rosto. Então eu acho que se vocês quiserem ver ele passo a passo, vocês podem acessar aí no canal mesmo. Eu só vou dar mais ou menos uma escala aqui no olho. Vou trocar a cor dele também. O rosto dessa avatar, gente, é o rosto da minha outra avatar também, tá? É o mesmo rosto. Olha, já me mandaram a boca que eu uso aqui. Vamos dar uma aumentada nela. Não, na altura não. É na parte da escala mesmo. Vamos dar uma aumentada na boca dessa menina. Olha que bonito, gente, os lábios. Muito obrigada, pessoas que estão me mandando as coisas aqui dentro. Depois a gente vai fazer um recebidos só dessa conta. A parte dos cabelos, eu realmente não sei qual eu quero colocar. Eu acho que eu vou colocar o Emery. Vai ficar fofinho, né? Olha que linda. Gente, estou completamente apaixonada. Mesmo ela sendo totalmente diferente da minha. Eu gostei, assim, com esse tênis. Eu vou deixar. Eu não sei se eu comprei a tatuagem da barriga. Eu acho que eu não comprei a tatuagem da barriga. Será que eu vou ter dinheiro pra comprar ela? Eu gosto muito dela. Eu esqueci dela também. Eu esqueci de um monte de coisa. Eu acho que vocês perceberam já, né? E como vocês viram, gente, a minha prioridade realmente não era comprar conjunto. Eu tenho dinheiro pra tatuagem da barriga, então eu vou deixar essa tatuagem mesmo. Porque eu prefiro deixar ela no avatar, que eu gosto muito dessa tatu. Vou salvar aqui. E ela ficou assim. Vou até entrar no perfil aqui. Já vamos trocar a pose desse perfil também. Olha que bonitinha, gente. Eu tenho um petkin. É um petkin da máquina. Ótimo já. Depois eu compro um fundo. Umas poses mais legais. Mas aí a gente vai mudando conforme o tempo for passando. Eu tinha comprado essa pose. De parar o trânsito. Olha que bonita. A pose fashion. Eu gosto bastante dessa pose também. Essa pose é bem legal. Nossa, tem muita coisa legal aqui. Eu quero deixar o humor dela mais felizinho. Já vou personalizar tudo com vocês, gente. Vocês vão ficar bravos comigo. Eu sei que o vídeo não é disso. Mas eu já quero fazer tudo juntinho com vocês. Vamos colocar aqui o local do meu perfil. Todas essas cositas. A insígnia não tem nenhuma. Eu espero pegar a do espírito festivo ali. Eu vou colocar o perfil. Eu acho que feliz mesmo. Música. O que eu tinha colocado na outra lá? Eu acho que foi rock, né? Ou foi metal. Gente, nem sei. Eu acho que foi uma das duas. Filmes a gente vai colocar de terror. Vou colocar igual mais ou menos a minha avatar normal. Vou trocar algumas coisinhas. Porque eu acho que vale a pena eu colocar alguns outros aspectos da minha personalidade aqui. Gente, sensacional. Olha, eu já coloquei todos os itens do meu perfil. Vamos salvar esse aí. E ficou assim a conta. Eu achei que ficou super fofinha. E tô super feliz com ela. E bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida aí embaixo. Se inscrever e ativar o sininho. Já vou mostrar o código aqui dela pra vocês de novo. Mas ele vai estar na descrição do vídeo. Então vocês me adicionem por essa conta aqui. Eu vou jogar com ela. Beleza? A partir de agora ela é pra vocês inscritos. E é isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.